Maicon, bota a roupa de molho? Psss! Tô no telefone, né? Educação. Sim, consegui comprar sim, só fiz o molho da carne, tá? O que que é? Sim, amor, os ingressos do cinema estão na minha mão. Não, as poltronas são ótimas. Eu comprei aquela poltrona na moradeira, sabe? Que a gente vai escorregando. Vai de legging, tá? Eu também vou. Tá bom. Beijo, tchau. Sabe por que tu vai pro cinema? Não sei porque eu não vou direto pro motel. Ai, mãe, mas é que eu sou romântica, você sabe. Eu gosto de ver filminho doce. Hoje a gente vai ver esse. Três casais e um amor. Isso é suruba, né? Suruba também é arte, mãe. Ei, escuta, podia me dar um dinheirinho pra interar? Ô, Maicon, posso ir com vocês pra suruba? Não, Brity, vela não. Não, isso daí não é vela, é vela de sete dias, né? Olha que dinheiro pra quê? Pro cinema, mãe. Por que tu falou que ela comprou o ingresso? Sim, mas aqui tem o combo todo, né? A pipoca, os refrizes, o transporte. Queria andar de patinete depois. Ah, é? Também tem um combo. Tem chinelo, cinta, borracha. Queria te dar uma porrada depois. Ei, que agressiva, que chata, mãe. Tá bom. Tá bom, vou sair um pouco porque aqui o clima ficou feio. Claro, tua irmã tá presente. Ai, mãe, puxa vida. Eu queria tanto uma companhia pra ir pro cinema. Ai, filhota, eu juro que eu queria com você, sabe, filhota? Eu queria mesmo. Só que eu não vou porque a legenda do estilo é muito rápida, a mamãe não conhece ler. Ô, mãe, mesmo que a legenda fosse devagar, tu não hiurecárdica. O teu problema é que tu não sabirê. Mãe! Meu Deus, que agressiva. Tudo você quer quebrar. Tá? Não falei nada disso. Olha aqui. Hoje a casa tá embrasada. Liga pro bonde da madrugada. A ousadia tá liberada. E diz que vai ter drink pra aquela... Olé. Oi, Brit. Caraca, Sonata. Tu tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira. De roupa, sem roupa, com chinelo descalço, com o pé rachado, preto. E por acaso tu já me viu sem roupa, Brit? Minha imaginação é fértil. Vem cá. Pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? Pode, conta o segredo. Eu tenho duas estrias. Tá vendo aqui? E as duas se cruzam. Chato, né? Chato. Tu tá reclamando de duas estrelas que se cruzam? Amor na minha bunda é tanto estrelas se cruzando que virou uma encruzilhada. Tadinha. Tu não tá entendendo? É. Ô, gata, tu quer que eu passe o bonzeador em tu? Ai, eu quero, gata. Passa aqui. Eu passo, gata. Tira o cabelo. Tira o cabelo aqui. Depois assim, tu podia passar em mim, que aí a gente fazia um o quê? Um troca-troca gostoso. Sonaira, amor, tem como você sair da laje que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror. Ô, Maiko, se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros. Ô, rendícula, como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Jeitosa. Eu tô péssima hoje. Eu não queria te ofender. Eu tô de TPM. Ah, tá. Entendo. Você sabe que quando tá pra descer, eu fico assim, um nojo. Eu conheço todas as eras, as músicas deras todas, ó. Minha garganta estranha quando te vejo. Gosta delas, né? Aqui, tu olha meu pé da asqueira pequeno. Calço 43. Caramba. Posso passar aqui? Pode. É tudo com muito respeito aqui, ó. Com muito respeito. Tá ótimo.